Adaptar o bebê à mama A amamentação é natural e é uma capacidade que pode precisar de algum tempo e paciência a aprender. Conseguir uma boa pega é fundamental para o sucesso da amamentação. Se o seu bebê fizer uma pega profunda na mama, recebe mais leite e a amamentação será mais confortável. Este vídeo mostra como adaptar o seu bebê de forma profunda e como saber se ele está a fazer uma boa pega. Há um mal entendido com o mundo que os bebês obtêm o leite apenas a fazer sucção no mamilo como numa palhinha. Se o seu bebê estiver a agarrar apenas no seu mamilo, ele receberá muito pouco leite. Mas quando o bebê abocanha uma parte maior da mama, o leite sai com mais facilidade. A maneira como o bebê se adapta na mama é importante para ele se alimentar de forma eficaz e para que a mãe produza leite suficiente para as suas necessidades crescentes. Vejamos dentro da boca do bebê para perceber porquê. Quando o bebê abre bem a boca e agarra numa grande porção da mama, com o mamilo apontado para o céu da boca, o mamilo posiciona-se numa zona confortável no fundo da boca do bebê. Com o mamilo posicionado profundamente na sua boca, o bebê consegue uma sucção mais eficaz, fazendo com que o leite flua. Uma boa pega é fundamental para o sucesso da amamentação. Em contraste, numa pega superficial, o mamilo fica centrado na boca do bebê e a boca não fica bem aberta. O mamilo fica por baixo do palato duro no céu da boca. Quando o bebê faz sucção, o mamilo fica comprimido. Isto é doloroso e pode ferir o mamilo. O bebê também não consegue uma sucção eficaz e, portanto, não recebe muito leite. Quais os passos para se conseguir uma pega profunda? Primeiro, amamente logo nas primeiras horas após o nascimento. Os bebês saudáveis têm comportamentos instintivos para a alimentação que os ajudam a encontrar a mama e a mamar. Muitas mães percebem que manterem esta posição natural nos primeiros dias e semanas vai facilitar que os seus bebês consigam uma pega mais profunda. A seguir, comece com o bebê calmo. Dê de mamar sempre que o bebê mostre sinais de fome. Observe os seus sinais de fome. Movimento dos lábios. Levar as mãos à boca. E virar a cabeça de um lado para o outro. Agora é o momento de alimentar o seu bebê. Antes que comece a chorar. A seguir, pegue no bebê de forma que ele se sinta seguro e que o ajude a mamar mais facilmente. Pegue no seu bebê, aconchegando-o bem junto a si, de frente e colado ao seu corpo. O pescoço do bebê deve estar direito e a orelha, o ombro e a anca devem estar alinhados. Isto fará com que seja mais fácil para ele deglutir. Muitas mães cometem o erro de tentar empurrar o mamilo para dentro da boca do bebê. Ou tentar que o bebê agarre na mama quando a boca ainda não está bem aberta. Isto não é o ideal, porque o mamilo não vai ficar profundamente dentro da boca do bebê, ficando pressionado contra o palato duro no céu da boca, o que é doloroso e não permite ao bebê mamar bem. Em alternativa, toque ligeiramente com o mamilo no lábio superior do bebê. Isto fará com que abra a boca. Tenha paciência, espere para que abra bem a boca, como se estivesse a bucejar. Em seguida, traga-o rapidamente em sua direção para que ele pegue numa grande porção da mama. Pressione suavemente a parte superior das costas do bebê enquanto ele pega na mama. Isso poderá ajudar a aprofundar a pega. Neste segundo exemplo, o mamilo fica apontado para o nariz do bebê. Ele abre bem a boca, o lábio inferior fica na base da areloa e o mamilo está apontado para o céu da boca. Quando o bebê se aproxima para mamar, o queixo deve ser a primeira parte a tocar na mama. A mão da mãe atrás dos ombros do bebê guia-o diretamente para a mama. Ele pega profundamente e bebe bem. Outros pontos importantes. Se assegurar na sua mama, certifique-se que os seus dedos estão longe do mamilo, para o bebê ter espaço para fazer uma pega profunda. Aqui, os dedos da mãe estão muito próximos do mamilo e a obstruir o acesso do bebê à mama. Como muitas mães, poderá preocupar-se que o bebê não consiga respirar facilmente enquanto mama. Puxá-lo para mais perto fará com que o nariz se afaste da mama. Como saber se o seu bebê está bem adaptado? Primeiro, observe o seu bebê na mama. A boca deve estar bem aberta em vez de quase fechada. O caixo deve estar pressionado contra a mama em vez de estar longe da mama. Deve-se conseguir ver mais a réloa por cima da boca do bebê. O lábio inferior deve estar virado para fora como a boca de um peixe e não dobrado para dentro. Em muitos bebês bem adaptados, o lábio inferior está frequentemente escondido pela mama. As bochechas do bebê devem estar arredondadas em vez de fazer covas. Além disso, se o bebê sair continuamente da mama, ele provavelmente não está bem adaptado. Em seguida, observe se o bebê está a engolir bem, observando o movimento da mandíbula. Se ele estiver a beber bem, o caixo descerá nitidamente quando o bebê engole. O bebê que não está a receber muito leite terá um padrão de sucção rápido e contínuo, sem pausas. Por último, a amamentação deve ser confortável, com exceção de alguma sensibilidade temporária nos primeiros dias. Não deve sentir o mamilo beliscado, repuxado ou friccionado. Se a amamentação é dolorosa, o seu bebê provavelmente não está bem adaptado. Se a pega do bebê for superficial, retire-o da mama cuidadosamente, colocando um dedo limpo no canto da boca para interromper a sucção. Agora, observe a forma do seu mamilo. Se o mamilo estiver pontiagudo, estava a ser comprimido entre a língua do bebê e o palato duro. Em contraste, um mamilo que saia com o seu formato natural, arredondado, estava posicionado confortavelmente numa zona mais para trás da boca do bebê. Conseguir uma boa pega torna-se mais automático e fácil, com o tempo e a prática. Por volta das 4 a 6 semanas, o controle da cabeça e do pescoço do bebê fará com que ele consiga fazer uma pega profunda sozinho. É importante corrigir a pega superficial, porque esta levará a que as mamas produzam cada vez menos leite. À medida que as mães percebem que a sua produção de leite é menor, muitas vezes começam a dar outros alimentos aos bebês. À medida que o bebê se enche de outros alimentos, não precisará de mamar tanto. À medida que o bebê mama menos, a produção de leite da mãe diminui ainda mais. O leite materno é a melhor nutrição para o seu bebê. Aprenda a adaptar bem o seu bebê à mama. Isso levará a que o bebê ingira mais leite e a que haja mais produção de leite materno, não havendo necessidade de dar mais nada ao seu bebê nos primeiros 6 meses de vida. Lembre-se, a amamentação deve ser confortável. O seu bebê alimenta-se da mama e não do seu mamilo. Se o seu bebê estiver bem adaptado, ele vai fazer com que a produção de leite aumente. O seu bebê sintomatizador Obrigado.